Olá, durante o plantão judiciário, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Pará que impedia a construção de uma ponte ferroviária pela mineradora Vale sobre o rio Tocantins. Segundo o ministro, foi indevida a interferência do Poder Judiciário Estadual ao suspender a emissão na posse do terreno. Para ele, foi caracterizada a lesão à ordem pública e o risco de prejuízos econômicos. O ministro Humberto Martins também concedeu liminar para suspender execução trabalhista contra uma empresa de transporte em recuperação judicial. A decisão se deu em conflito de competência entre a vara cível, que suspendeu as ações e execuções movidas contra a empresa, e a vara trabalhista, que deu prosseguimento a uma execução. Ao suspender a liminar, o ministro salientou que quaisquer atos judiciais que envolvam o patrimônio de empresas falidas ou em recuperação devem ser realizados pelo juízo universal. A segunda sessão do STJ vai analisar o conflito. Ainda no plantão, o ministro Humberto Martins suspendeu decisões judiciais que alteravam a distribuição de royalties de petróleo e gás natural no Rio Grande do Norte e São Paulo. Ao atender aos pedidos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o ministro considerou indevida a interferência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em ambos os casos por desconsiderar a expertise técnica da agência reguladora. A suspensão é válida até o trânsito em julgado das ações originais. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!